emissoras do rádio. Entrevista do dia. Oi hoje segunda-feira hoje dia primeiro de dezembro é o dia mundial de luta contra AIDS e a gente vai falar sobre esse assunto durante a entrevista eu vou conversar com a Luciana Souza Nunes ela que é coordenadora do site CTA que é o serviço de atendimento especializado centro de testagem aqui de Iguaçu e vou conversar também com o Fabiano do Santos Souza ele que é enfermeiro responsável pelo programa pra gente debater um pouquinho como é que tá essa situação o número de casos se aumentou ou não ainda existe preconceito será que as pessoas ainda tem preconceito com essa doença aí desde a década de setenta não sai das mídias é sobre isso que a gente vai conversar então Fabiano Luciana muito bom dia bom dia bom dia Andressa vou começar com a Luciana Luciana é um dia muito importante né um dia pra gente repensar pra gente ver o que que tá acontecendo que o Brasil e a região fez até agora em relação a AIDS então essa data é uma data que a gente tem que questionar assim é bom dia hoje primeiro de dezembro dia mundial de luta contra a AIDS é um dia de reflexão e um dia de conscientização em relação a esse tema hoje o site CTA de Iguaçu e ele atende os dez municípios da micro região a gente faz atendimento aos portadores de HIV e a diversas DSTs também e aqui na região a gente tem observado que assim tem aumentado muito realmente o número de casos de HIV positivo mas a gente acredita que pela... Luciana aí a gente pode dizer como é que são na região né existem boletins que mostram essas notificações esses registros aí de ocorrências sim nós temos boletins epidemiológicos todos os anos e o que a gente percebe que o número de casos de HIV positivo vem aumentando sim mas a gente acredita que esse aumento do número de casos se deve aumento do número de testagem hoje todas as pessoas têm acesso a essa testagem todos todos os municípios existem os serviços onde as pessoas podem ir se testar e existe uma um estímulo para que as pessoas realmente vão testar para ter esse diagnóstico precocemente para começar esse tratamento precocemente é agora vou falar com o Fabiano Fabiano a gente fala de de dessa questão de de região como é que tá na região tem essa questão do boletim mas a gente consegue Fabiano tração perfil hoje do portador de HIV é bom dia não hoje a gente tinha um perfil a 10 15 20 anos atrás hoje é totalmente diferente pega todas as classes todas as idades então é impossível a gente poder traçar esse esse perfil do do nosso paciente então também não dá para dizer que existe um grupo de risco todo todo mundo está no grupo de risco a partir do momento que você tem relação sexual sem preservativo uso de drogas seringas né compartilhar seringas então você fez uma dessas coisas você está na 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 classificação de risco né nessa nesse risco de se contaminar com HIV e aí Luciano uma coisa que a gente questiona muito parece que ainda tá muito né na mídia as pessoas falam muito é o preconceito porque como o Fabiano falou hoje não tem mais é só homossexual só usuário de drogas só prostitutas né que tem esse HIV todo mundo uma mãe de família pode ter um HIV também então é importante voltar superar esse preconceito só de você que é da área de psicologia é existir essa importância o preconceito existe sim e acredito que precisa ter uma mudança no comportamento na atitude no pensamento das pessoas em relação a ao portador de HIV é um portador de HIV antigamente né ficava doente ficava doente de AIDS muito rapidamente e eram de grupos específicos homossexuais usuários de drogas só que isso hoje a gente não tem mais é todas as pessoas como o Fabiano disse que já teve uma relação sexual desprotegida na vida potencialmente ele se colocou teve um comportamento de risco pode ter adquirido um HIV e por isso da importância das pessoas virem tratar serem diagnosticada iniciar esse tratamento mais precocemente possível porque essa pessoa nunca seguindo o tratamento direitinho ela nunca vai exibir exibir esses sintomas né que antigamente as pessoas pensavam que ser assim emagrecimento muito grande ficavam doentes muito rapidamente então hoje uma pessoa portadora de HIV que faz todo o tratamento direitinho ela tem uma vida absolutamente normal é impossível reconhecer uma pessoa portadora de HIV eles eles estão convivendo com a gente então do nosso lado o tempo todo e não dá realmente para se identificar e é Fabiano Luciana falou dessa situação do preconceito de uma forma geral falou um pouco sobre isso mas é importante dizer que as pessoas que são diagnosticadas as pessoas não têm dificuldade elas têm dificuldade também falar com a família que tem a doença você acha que isso é complicado é muito complicado é igual é complicado igual para a gente dar notícia para eles e como eles receberem como também é difícil eles falarem com familiares entendeu com pai com tio que for então a gente pede para primeiro ele assimilar a situação dele ele tem um acompanhamento psicológico entendeu para ele assimilar a situação para depois conseguir transmitir isso para um ente com um familiar para um amigo muito próximo a gente até pede que não divulgue não conta só para aquela pessoa mais próxima ou para o parceiro né a gente insiste mais para ele contar a gente não pode contar com um profissional quem se exige o sigilo mas a gente insiste que ele conte quando é um parceiro caso contrário a gente deixa o critério dele você já falou aí dessa questão de não transar sem camisinha fez um ato sexual sem camisinha precisa fazer a testagem mas diz para a gente especificamente quem que precisa fazer esse teste exatamente como é que faz aqui toda pessoa que tem uma vida sexual ativa nunca fez o teste precisa estar se testando toda pessoa que fez sexo seja ele oral vaginal ou anal e não usou preservativo precisa estar fazendo o teste de HIV todas as pessoas que já tiveram ou tem tuberculose e alguma hepatite precisa estar fazendo o teste de HIV quem acha que tem ou que teve alguma doença sexualmente transmissível precisa estar fazendo o teste de HIV quem compartilha agulhas e seringas e principalmente as gestantes hoje o teste de HIV é obrigatório para todas as gestantes ela faz três testes no decorrer da gravidez e a gente tem estimulado também para que aconteça o que a gente chama de pré-natal do homem a gestante vem fazer o teste de HIV e a gente convida que o parceiro o pai do bebê também venha fazer o teste para que aconteça uma gravidez bem saudável é importante você já falou a Lucina falou também o tratamento é tranquilo aqui a pessoa recebe todo o tratamento aqui sim Andrés a partir do momento do resultado positivo ele passa acompanhamento psicológico ele passa pelo médico ele vai fazer os exames todos os exames necessários volta ao médico ao psicólogo se for o caso acompanhamento dele ele vai ser prescrita a medicação vai passar pelo farmacêutico volta no enfermeiro então tem todo assim o trânsito dentro do programa passa por todos os profissionais passa a rotina e quando ele achar necessário às vezes a questão do psicólogo ele tá um pouco não tá assimilando a situação entendeu então aqui tem todo o acompanhamento é todo feito em Guaçu mesmo a gente não encaminha a não ser que seja uma internação né no hospital mais especializado a gente vai encaminhar para fora mas fora isso tudo feito aqui tudo feito aqui e Lucina vocês atendem também pessoas da região do Caparau sim nós atendemos os dez municípios da microrregião como SAI com um serviço de atendimento especializado com médico infectologista e todo o acompanhamento necessário com medicamento exames necessários para acompanhamento do paciente AIDS então nesse primeiro de dezembro que é o dia mundial de luta aí contra a AIDS tem alguma programação tem alguma conversa especial aí com os usuários? nós divulgamos isso e hoje a gente vem aqui convidar para que as pessoas compareçam ao SAI CTA compareçam ao serviço que fica localizado na Avenida Espírito Santo no antigo posto de saúde agora pela manhã vai tomar um café da manhã com a gente e está realizando os seus exames aqui a gente vai estar conversando orientando e acolhendo as pessoas todos são convidados para estar fazendo esse teste com a gente quem quiser mais informações para a gente fechar a entrevista telefone de contato? nosso telefone é 3553 3865 eu quero te agradecer conversei com a Luciana Souza Nunes e o Fabiano dos Santos de Souza é a Luciana que é coordenadora do SAI CTA e o Fabiano que é enfermeiro muito obrigada pela entrevista obrigada você é importante a gente estar aqui divulgando essa data e colocar que assim a gente vai estar durante todo o mês de dezembro intensificando essa testagem quem não puder estar indo hoje a gente está durante todos os dias na parte da manhã recebendo as pessoas que querem fazer o teste é importante dizer assim que não precisa estar em jejum não precisa de nada especial assim só chegar lá de nenhum encaminhamento só chegar lá no serviço demanda livre demanda espontânea dizer que quer realizar o teste de HIV e a gente também vai estar oferecendo os testes de sífilis hepatite B e hepatite C para todas as pessoas acima de 13 anos podem estar vindo fazer e as crianças que precisarem estar realizando os testes de repente uma mãe que não fez um pré-natal perfeito de repente tem alguma dúvida os menores de idade precisam estar sendo vindo no serviço com os pais com os responsáveis André, a gente agradece pelo espaço André, vale ressaltar que a Luciana falou que não é só a HIV que a gente faz a testagem, faz sífilis hepatite B e C o tratamento realizado que não é só a HIV que às vezes as pessoas acham que só quem entra aqui tem AIDS quem entra aqui tem HIV então a gente faz outros tratamentos como sífilis hepatite B, hepatite C, toxoplasmose ou outras DSTs Então, venho de novo agradecer pelo espaço Obrigado por assistir!